Eu tenho que te dizer, como eu mostro, essa palavra e essa palavra, quase para uma pessoa, não teve o mesmo impacto que essa palavra. Muita pessoa foi ofendida por essa palavra e isso leva mais peso. É provavelmente a palavra mais ofensiva na língua inglesa. Fala com a gente, que eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje a gente veio falar do caso de racismo da Gisele II. Sim, gente, esse é um vídeo muito importante. A gente já fez vídeos parecidos com esse aqui no canal. Esse caso, essa última semana, tomou uma proporção gigantesca. Ela, inclusive, até chegou a escrever uma carta aberta, se desculpando. A gente vai contar um pouco do que aconteceu. Mas, por favor, fiquem até o final desse vídeo, porque esse vídeo talvez tenha uma das mensagens mais fortes, mais impactantes, mais importantes que a gente vai propor no canal. A gente pesquisou bastante para fazer esse vídeo. Vamos trazer diversas coisas e diversos pontos de vista aqui, para vocês entenderem um pouquinho a mais sobre essa luta racial que a gente tem que enfrentar nesse mundo tão injusto. Então, antes de qualquer coisa, já fica até o final. Se você chegou para esse vídeo, já deixa seu like, já comenta, já engaja para o vídeo propagar para mais pessoas. E lembrando que a gente não é nenhuma sumidade no assunto, tá, gente? Sim, gente. E vai seguir a gente também nas redes sociais, ao lado, nossos Instagrams, o nosso Instagram do canal, os nossos TikToks. A gente está fazendo live na roxinha também, praticamente todos os dias. Vai lá, a gente está vendo drama, reality show. Vem ter esse contato mais pessoal com a gente. Como a gente falou, a gente não é sumidade nesse assunto. Nós não somos especialistas, mas a gente pesquisou bastante, vimos vários vídeos. E a gente juntou as informações mais importantes para poder explicar para vocês realmente o peso dessa palavra que a Gisele falou. Para quem não sabe, todo esse rebuliço começou quando um vídeo foi publicado no canal das meninas no YouTube. E nesse vídeo, elas estavam cantando a música Love Galore, da Sisa. E nessa música tem a palavra com N. E a gente sabe que essa é uma palavra que não pode ser cantada ou falada por pessoas que não são negras, mas a Gisele cantou. E o rebuliço que deu foi tão grande que a própria SM deletou o vídeo. O vídeo não está mais disponível no canal. Mas afinal, por que essa palavra é tão forte? Qual que é o peso dela? Bom, na língua inglesa, eu sou professora de inglês, para quem não sabe, então eu sei muito bem o peso que essa palavra acarreta. Ela é o que a gente chama de racial slur. Ela é um termo degradante, direcionado a pessoas pretas. É um termo que surgiu da palavra negro, do latim, palavra que a gente fala, pessoas que falam espanhol falam. E eles americanizaram a palavra, né? E era uma palavra usada na época de escravidão, na época de segregação racial. Sempre foi uma palavra muito pesada e é uma palavra que causa muito trauma e muito dor a principalmente pessoas racializadas, pessoas pretas. Principalmente pessoas mais velhas que, às vezes, viram seus avós ouvindo essa palavra, ouviram essa palavra durante a vida inteira. E sempre foi uma palavra de opressão, porque sempre foi direcionada a pessoas pretas, falada por pessoas brancas. Sim, ele é um termo que mais representa a supremacia branca mesmo. E eram termos tão fortes e tão pesados que até a Ku Klux Klan usava esses termos. Pra quem não sabe, a KKK era uma organização criminosa de supremacistas brancos mesmo. Eles caçavam, matavam, torturavam negros. Era uma coisa muito séria e é uma mancha muito forte que a gente tem na nossa história. E o pior de tudo, até hoje, eles existem. E durante muito tempo, os negros quiseram apagar a existência dessa palavra. Eles fizeram uma vez, inclusive, um enterro simbólico mesmo pra realmente extinguir essa palavra da sociedade. Mas depois de um tempo, esse termo acabou voltando a ser um popular, ser popularmente usado principalmente pelo Gangsta Rap. O Gangsta Rap, ele é um subgênero do Rap, do Hip Hop, e ele tem em suas letras a vivência da rua mesmo. Geralmente muito marcado pela violência policial, pelas dificuldades da vida no subúrbio, pela dificuldade de ser negro na sociedade. E esse estilo de música se popularizou muito, principalmente a partir dos anos 80. Esse estilo foi popularizado pelo grupo M.W.A. no final dos anos 80. As letras do grupo eram violentas e geralmente tentavam abordar a sociedade, predominantemente negra e de classe baixa. E abordavam também o racismo, abuso de autoridade, brutalidade policial e criminalidade. E mostraram ao mundo a injustiça e os problemas sociais. E a partir disso, abriam os olhos de quem não liga pra dura realidade da violência nas ruas. E nessa época, o objetivo deles era realmente dar uma ressignificação pra N-word, né? Pra palavra com N, que fosse uma palavra que na verdade unisse todas as pessoas negras. Inclusive, mais ou menos nessa época, um dos integrantes desse grupo, o Easy E, chegou a falar sobre o que ele pensava do uso da palavra com N por pessoas brancas. E a gente consegue ver por esse vídeo que essa discussão de Podem não-negros falar a palavra com N? Era uma discussão que não é do jeito que é hoje. Tinha muitos negros que não viam problema nisso. Existiam divergências até entre eles. E essas divergências acontecem até hoje. Porque em todos os movimentos de militância, ainda estão sendo estudados, ainda estão sendo aprofundados na sociedade. E até hoje existe essa grande pergunta que a sociedade emprega. Por que vocês continuam glamourizando essa palavra e a gente não pode cantar? Porque na nossa época, quando éramos mais jovens, a gente sabia que não era possível falar essa palavra sendo uma pessoa branca ou de outras etnias que não fossem pessoas negras. Mas não era um tabu, por exemplo, cantar isso numa canção, balbuciar essa palavra enquanto a gente dubla uma música que tá muito famosa na mídia. Não costumava ser um tabu igual é hoje, a gente não poderia cantar. Mas já que hoje as pessoas racializadas não querem mais que a gente faça isso, a gente tem que estar no lugar de escuta e não fazer mais isso. Por que fazer? Por que você quer fazer? Esse que é o problema. Não é um crime dizer essa palavra, mas por que a gente vai dizer? Sendo que o grupo majoritariamente afetado por essa palavra, que é comumente descrita como a palavra mais ofensiva da língua inglesa, não quer que a gente faça uso dessa palavra mais. É uma palavra exclusiva pra eles. Então, acabou. Se eles estão ressignificando essa palavra, assim como várias outras palavras são ressignificadas dentro de movimentos como a palavra gorda, a palavra bicha, por que a gente vai fazer uso dessa palavra que claramente fere e incomoda e durante muitos anos aprisionou pessoas? Alguns anos atrás, o Justin Bieber foi pego aí numa polêmica onde vídeos antigos, quando ele era bem mais jovem, surgiram na internet novamente dele fazendo piadas de cunho racial, piadas, né? O oficial dele via frente. E nessas piadas ele fazia o uso dessa palavra. E muitas pessoas, obviamente, né? Se mostraram contra na época, mas uma pessoa que é muito famosa nos Estados Unidos, que é a Lupe Goldberg, matriz e apresentadora negra americana, ela chegou a dizer que apesar de ser errada, a palavra com N não tem esse peso pra pessoas que não são dos Estados Unidos. Por exemplo, no caso do Justin Bieber, ele é canadense. E na época, que não é tanto, depois assim, nem nos anos 80 ou 90, igual a gente falou, dos cantores da N.W.A. e afins, as pessoas também se dividiram. Algumas pessoas ficaram lá da Lupe, pessoas negras, e algumas pessoas se puseram totalmente contra essas falas dela. Mas, por exemplo, eu literalmente walk down the street e have somebody call me the N-word, e não se sentiu bem. E se sentiu bem, 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 se sentiu bem ou não, não é muito legal. Então, quando você diz, quando você diz, algumas pessoas passam e algumas pessoas não, eu não estou com isso, não com isso. E eu não, eu acho que o Justin Bieber é racista? Não, e eu acho que ele era um pequeno quando ele disse, mas alguém ainda tem que dizer, eu acho que isso não foi legal. Exatamente. E eu quero dizer, se o Justin Bieber se desculpe, ele obviamente sabe que era um problema. Exatamente. Então, por que o Wubi veio à sua defesa, como, ele não quer dizer nada, e eu amo o Wubi? Sim. Mas ela estava tão errado. Exatamente. E realmente é uma palavra tão forte que não tem nem equivalência em outra língua. A gente não consegue traduzir essa palavra para o português, por exemplo. Mas vocês já falaram pra gente tantas vezes que ela é extremamente ofensiva? Acabou, não vamos usar essa palavra. Então, sim, houve esse fenômeno de ressignificação, né? Que hoje em dia, na verdade, os negros usam essa palavra porque todos eles têm a mesma vivência, todos eles têm essa mesma história, e eles ressignificando essa palavra, deixando ela fora dos alcances das pessoas brancas, é uma forma de dizer, realmente, que aquilo que não nos mata nos fortalece, eles se fortalecendo juntos como um grupo social. Então, sim, muitos jovens negros, pessoas negras, usam essa palavra, mas é uma palavra pra eles de empoderamento. Porque os negros continuarem usando essas palavras é uma forma deles lembrarem o mundo, de que há um pouco mais de um século atrás eles foram escravizados e que há pouco mais de 50 anos existia uma segregação, realmente, de que as pessoas não podiam nem usar o mesmo banheiro, o mesmo bebedouro, ou entrar pela mesma porta, usar os mesmos ambientes. Inclusive, até hoje, os negros não têm os mesmos direitos que os brancos, inclusive, sofrem muito com a violência policial, por exemplo. Então, sim, dublar, cantar, falar essa palavra, você não sendo uma pessoa negra, é racismo. Em consideração ao caso da Gisele, não é a primeira vez que a gente vê um idol fazendo apropriação cultural, sendo raciência de alguma forma, sendo extremamente ofensiva e ignorante, mas, ao contrário de muitos outros idols que sempre se mantiveram em silêncio com diversas polêmicas, ela foi uma das primeiras, principalmente dessa quarta geração, que veio a público e disse o seguinte sobre toda essa história. Eu gostaria de me desculpar por ter pronunciado a palavra errada na letra da música que estava tocando no set. Eu não tinha nenhuma intenção de fazer isso com nenhum propósito e me empolguei quando uma das músicas da minha artista favorita tocou. Peço sinceras desculpas, vou continuar aprendendo a ter mais consciência dos meus atos. A gente fica muito feliz que no K-pop ela conseguiu quebrar essa barreira, se pronunciar, a gente sabe o controle que empresas tem em cima de artistas, mas é aquela coisa, né? Se ela, uma artista rookie, conseguiu virar frente de alguma forma, a gente tem que cobrar de outros artistas fazerem o mesmo. Precisamos cobrar, porque essa é uma questão séria e precisa ser dada a ela a devida seriedade, a devida atenção. E realmente, nesse caso, foi dado, a pessoa veio a público, a pessoa realmente veio com as suas próprias palavras se desculpar. Então, meio que abriu as portas. Vamos cobrar das pessoas, sim. Vamos continuar enchendo o saco e cobrando de todo mundo que fizer ou tiver algum ato racista na indústria. E infelizmente, esse é um erro que é comum da gente fazer, até porque, como a gente falou, as pautas raciais evoluem. Até outros dias, nem as próprias pessoas da comunidade sabiam muito bem o que era certo ou não, se era ok ou não para uma pessoa falar essa palavra se não fosse negra, ou balbuciar essa palavra se ela não fosse negra. Então, ainda pode ocorrer esses atos falhos, né, se a pessoa ainda não tem total ciência. Mas a partir do momento que ela aprendeu, agora é ficar vigilante, porque o preço da liberdade é a eterna vigilância. Para a gente ter um mundo livre e liberto desse mal, que é o racismo, a gente tem que ser vigilante ao ponto até de sermos chatos, porque senão nada vai mudar. Exatamente. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham ficado até o final desse vídeo, vocês tenham entendido essa mensagem, entendido o peso gigantesco que essa palavra tem, que nem tradução para português existe. E é isso. A gente espera que todo mundo consiga refletir um pouco mais sobre isso. E vamos cobrar dos nossos artistas sim, porque todo mundo precisa evoluir. Então é isso, gente. Um beijo. Tchau. Tchau.